Tudo bem, pessoal? Bem-vindos de volta ao canal do SpamLab. Eu sou o professor Carlos Groman e hoje eu quero conversar com vocês sobre por que o pixel nem sempre é sinônimo de resolução espacial. Tudo bem, gente. Eu sei que em aula a gente fala, assim, muito comum dizer que pixel e resolução espacial são a mesma coisa, que um é sinônimo do outro, mas nem sempre é assim. Às vezes você tem um pixel muito menor do que a resolução espacial real dos seus dados e eu sei que tem muita coisa acontecendo por aí, tem gente que baixa um dado de algum lugar, processa de algum jeito, reinterpola, às vezes sem saber, e no fim das contas acha que está usando um dado com mais resolução, com uma resolução mais fina do que na verdade ela é. Então vamos tentar entender o que é que está acontecendo. Vamos olhar primeiro a definição de pixels. Se a gente for ver lá nos padrões da OGC, da Open Geospatial Consortium, que tem a definição do que é o GeoTIF e tal, que a gente até já usou em outros vídeos, e já comentou em outros vídeos, a gente vai ver aqui a definição de pixel que ele é o menor elemento de uma imagem digital ao qual é atribuído um atributo. Esse atributo pode ser um valor de elevação, um valor de RGB, um valor do que for. Então nós estamos tratando aqui de pixel como aquele elemento de uma imagem digital, ou seja, de um raster, linhas e colunas igualmente espaçados e cada elemento dessa imagem, cada elemento dessa matriz é um pixel. Então lembra disso e lembra também que a gente já falou ali naquele vídeo de modelos digitais de elevação que a gente pode ter aqui dois tipos de representação para o pixel. A gente pode ter aquele modelo onde o pixel representa um ponto e aí esse ponto pode ser algo que você amostrou realmente ali no solo, você foi com uma estação total, por exemplo, com um GPS geodésico, ali mediu o valor daquele ponto. Pode ser um ponto de laser, seria um levantamento a lidar e aí você está falando de uma área bem pequena que foi amostrada ali por um único ponto de laser, ou pode ser alguma outra coisa nessa linha, mas é um ponto. E a outra representação é aquela que a gente chama de pixel é área, onde a gente tem o pixel ali, o quadradinho, e o ponto de atributo dele, o ponto de referência do pixel, está no meio desse quadradinho. Então você tem esse meio pixel aí para um lado e para o outro, que expande até a imagem meio pixel para lá e para cá, porque a gente está pensando que aquele pixel representa a média dos valores de alguma coisa naquela área do pixel. Então se você mediu a elevação por sensoramento remoto, você está calculando mais ou menos a média das elevações ali em uma área e atribuindo ao centro de um pixel. Então imagina que você tem ali o teu sistema sensor, seja ele qual for, pode ser uma câmera fotográfica pendurada num drone, num balão, num avião, seja onde for, e esse sensor ele vê, entre aspas, ele consegue imagiar uma área no solo. Normalmente a gente vai representar isso como um cone de visão, e a gente vai chamar esse cone aí de campo de visão ou field of view. Vocês vão encontrar nos livros textos aí como FOV, de field of view, ou IFOV, que é o instantaneous field of view, o campo de visão instantâneo do sensor. E ele vai ter ali uma área, uma pegada no solo, uma área que ele representa no solo, o footprint dele, que normalmente a gente vai representar como uma área circular. E aí você vai ter variações, lógico que se você está voando, voando, já estou até assumindo um sensor voando, mas se você tem uma determinada distância do terreno, esse mesmo sensor com esse mesmo IFOV vai imaginar uma determinada área, agora se o terreno mudar, se o terreno ficar mais alto, mais próximo do sensor, por exemplo, ele vai imaginar uma área um pouquinho diferente. E você vai tentar calcular ali as coisas de maneira que o seu sensor faça as capturas ali, as amostragens, esse vai ser um termo importante para a gente já já, faça essas amostragens sucessivamente, de maneira que você sempre sobreponha um pouco uma com a outra, para garantir que você não vai perder nenhuma informação. E lógico, se o seu sensor estiver bem alto, como por exemplo, em órbita, essas variações no terreno já não vão ser tão importantes, e você meio que assume que a coisa é mais ou menos um plano ali, um plano ali da superfície, e calcula para ter as capturas sucessivas ali do seu sensor encaixadinhas uma para a outra com um pouquinho de sobreposição. Daí você vai pegar essas áreas que na verdade são circulares, vai fazer a média desses valores e vai atribuir ao ponto central de um pixel que é quadrado. Como o pixel é quadrado e é um pouquinho menor que o círculo, e você encaixa um pixel no outro, sempre tem essa sobreposição entre as bordas e você garante que você não perdeu nada. Mas então antes da gente ver como é que isso vai se refletir nos modelos de terreno, e por consequência, todos os tipos de raster que a gente trabalha com o sensoramento remoto, mas eu vou dar um exemplo aqui com o modelo de terreno, vamos ver essa questão da amostragem. Ela é muito importante, ela é central nessa nossa discussão, e ela é que vai determinar para onde vai a resolução espacial. Se a gente for olhar, por exemplo, na página da Wikipedia, o que se fala sobre amostragem? Então a gente vai ter ali o teorema central da interpolação, ou o teorema da amostragem de Nicklist. Vocês vão ver vários nomes aí. É até interessante ver que a página da Wikipedia brasileira traz mais nomes associados ao teorema que a página em inglês. A página brasileira tem até um russo que aparece ali e que não aparece na página em inglês. Mas são alguns autores que sempre são mencionados, como o Nicklist, o Whittaker, que realmente parece que foi o primeiro, que o artigo dele é de 1915, o do Nicklist é de 1928, o Shannon, de 49, também é muito ligado a esse teorema. Então muitas vezes o nome aparece como Shannon, Nicklist, coisa assim. Então qual que é a ideia por trás desse teorema aí, com esse monte de nome? Vamos olhar na figura aqui. Aqui a gente tem uma onda bonitinha, sem nenhuma complicação, que tem um comprimento de onda W. E o que esses caras chegaram, a conclusão que esse monte de gente chegou ao meio que ao mesmo tempo nesses teoremas, é que se você amostrar essa onda, ou seja, pegar o valor dela em uma distância que seja pelo menos o comprimento de onda dividido por 2, então ali W sobre 2, ou de preferência até uma amostragem menor do que o comprimento de onda sobre 2, se você conseguir fazer isso, você vai então poder interpolar esse sinal e reconstruir a sua onda. Se a sua amostragem for diferente, for maior do que W sobre 2 na nossa figurinha, você não vai conseguir interpolar o sinal e chegar na mesma onda. Veja nessa outra figura aqui, a onda de baixo está mostrada de uma maneira diferente do que W sobre 2, então os pontos ali estão distribuídos de uma maneira que não permitem a gente interpolar e chegar na onda original. Até pode ser o caso de que você tenha uma outra onda que se encaixe nesses mesmos pontos, então você não sabe qual era o sinal original que chegou, se era a onda ali desenhada em preto ou em verde. E por que isso é importante para a gente? A implicação desse teorema é que, para você, reconstruir um sinal, você precisa amostrar ele com pelo menos metade do comprimento de onda. Então, se você tem uma amostragem espaçada de X metros no terreno, você só vai conseguir reconstruir feições que tenham o dobro do tamanho da amostragem. Está vendo onde a gente quer chegar? Então, se eu tenho um sensor que passa pelo terreno e faz amostragens, quer dizer, ele faz medidas a cada 10 metros, eu vou conseguir reconstruir feições que tenham pelo menos o dobro disso ou mais. Então, 20 metros. Se eu quero, agora fazendo o pensamento invertido, se eu quero que o meu conjunto de dados resultantes, se eu quero que aquele dado que eu estou levantando, seja capaz de mostrar objetos na superfície com 5 metros, eu tenho que amostrar pelo menos de 2,5 em 2,5 metros, de preferência até menos. Ah, agora eu entendi! Então, a resolução espacial vai ser a capacidade do nosso conjunto de dados de distinguir os objetos ali, de distinguir as feições que foram amostradas, certo? Se o meu sensor amostrou de 30 em 30 metros, ele vai conseguir distinguir elementos de 60 metros ou mais. Agora eu vou mostrar um exemplo para vocês, um exemplo sintético que eu desenhei só para fazer bem esquemático e depois eu vou mostrar um exemplo real das coisas acontecendo. Então, vamos lá! Imagina que eu tenho ali uma superfície topográfica qualquer e eu vou fazer uma amostragem dessa superfície. Eu vou fazer, para a gente ver as diferenças, eu vou fazer uma amostragem de 10 em 10 metros, de 30 em 30 metros e de 90 em 90 metros. E aí a gente fica com aquelas resoluções que a gente já está bem acostumado. Vamos ver como é que isso vai ficar. Lembrando que, quando a gente vai fazer essa amostragem, a gente vai pegar a média dos valores ali dentro da área de cada pixel. E aí vocês veem como que cada pixel amostra a superfície, como que ele pega ali a média da superfície. Isso para os pixels de 10 metros, de 30 metros e de 90 metros. É claro que quanto maior o nosso pixel, mais ele faz uma média, ele generaliza e ele vai suavizando a topografia. A gente vê bem o efeito dessa suavização quando a gente liga o centro desses pixels com linhas, que seria mais ou menos o mesmo que desenhar um perfil. Traça um perfil no CIG ali e ele vai pegar o ponto central de cada pixel, como o valor de elevação, e desenhar uma linha ligando eles. Então veja que, quando a gente tem os pixels de 10 metros, não tem tanta diferença da superfície real nesse caso. Mas quando a gente já passa para pixels de 30 metros, a gente já vê que as coisas não ficam perfeitinhas, e pixel de 90, então, a gente suaviza bastante e some com muita coisa na topografia. Agora vamos ver um exemplo real. E o que é que eu fiz aqui para esse exemplo? Eu peguei esse dado de 1 metro de resolução, e a primeira coisa que eu fiz foi reamostrar para pixels maiores. Então eu fiz uma reamostragem ali pela média dos valores de um pixel cada vez maior. De 1 metro para 2 metros, de 1 metro para 5 metros, para 10 metros, para 20 metros, para 30 metros, 60 e 90 metros. Então cada vez um pixel maior, fazendo a média dos valores para simular o que seria um sensor em órbita, vendo aquilo ali e fazendo a média da elevação. E outra coisa que eu fiz foi, saindo do pixel de 30 metros e do de 90, interpolar para resoluções mais finas. Saindo de 30 para 20, para 10, para 5, para 1, e depois saindo de 90 para 30, para 20, para 10, para 5, para 1. Para aí vocês verem, vou mostrar um perfil, e vocês vão ver como que muda uma coisa ou outra, como que isso influencia na reconstrução da superfície, e como que, se você tem um modelo de 30 metros, por exemplo, com essa ITM e reinterpola para 10, o que acontece? Para fazer esse exemplo aqui, eu fui lá e baixei os dados de LiDAR para mostrar para vocês um modelo bem detalhado e como que ele varia quando a gente vai mudando a resolução. Então, olha, eu fui lá no site que chama Pernambuco Tridimensional, que é o site do projeto de mapeamento do estado de Pernambuco, é um negócio super legal. É só fazer um cadastro simples aqui para baixar os dados, eles fornecem os dados em formato raster e em formato texto ASCIS X e Z, tanto do modelo de superfície quanto do modelo de terreno. Infelizmente, eles não fornecem as nuvens de pontos completos, que seria uma coisa bem interessante da gente ter acesso, mas já é mais do que a maioria de todos os estados brasileiros. Eu acho que o Pernambuco é o único que tem uma coisa desse nível aqui. Parabéns ao estado. Eu vou deixar o link do site aí embaixo para vocês, então, e eu peguei uma areazinha aqui para a gente ver. Vamos ali para o QGIS para ver isso. Então, a gente está vendo aqui, eu tenho um modelo. Esse é um modelo com 1 metro de resolução. Ele é um modelo de superfície. Vocês estão vendo aqui uma rugosidadezinha aqui, tem vários pontinhos. Isso é casa, isso é aquela vegetação de caatinga da região. Então, vocês estão vendo uma superfície com 1 metro de resolução. Agora, vamos ver como é que é, para o mesmo lugar, um srpm de 30 metros. Então, ele está com um somberadinho, fica meio feio embaixo, mas veja como muda bastante a representação do terreno. O pixel fica grandão, você não vê tanta coisa. Esse é o srpm. Esse aqui é o de 30 metros, feito com a média dos pixels. Então, aquela coisa. Faz um pixel de 30 por 30, faz a média de todos os valores ali dentro dele e representa aqui. Então, ele é parecido com o srpm, mas ele é um pouquinho mais bonito, principalmente porque ele foi feito direto aqui. O srpm tem um probleminha da projeção, que ele sai do lat long e aqui está em UTM. Depois a gente faz outro vídeo para falar essa história da UTM lat long. E esse é o de 90 metros. Então, veja, cada vez mais uma representação quadradona do relevo, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Legal? Sabe o que é legal também? Você dá um like agora, aproveitar e se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Batemos 1.100, cara. Vamos lá. Se inscreve aí, que para você não custa nada e ajuda muito a gente continuar fazendo esse trabalho aqui. Valeu! Primeiro eu vou mostrar aí para vocês o perfil da superfície original de 1 metro. Então, vocês veem que ela é bem... Tem bastante pontinho ali para cima, né? Ela segue, você vê bem a tendência do terreno, mas como é o perfil em cima do modelo de superfície, você percebe onde tem a árvore de construção, né? Os piquezinhos ali para cima da superfície de uma maneira geral. Agora vejam como é o perfil do SRTM. Então, essa linha que está por cima aí, que vem passando meio por cima de tudo, é o SRTM. Corta em alguns lugares a superfície, porque ele está mostrando uma área maior, né? O perfil de 1 metro está passando certinho no pixel, aí quando você mostra uma área maior, faz a média, fica um valor menor e pode ser que aconteça isso. Agora vejam essa outra figura. O que eu estou mostrando aí para vocês? Um perfil que é o de 30 metros, feito com a média. Então, o que a gente fez aqui? A gente pegou o pixel de 1 metro, remostrou para 30, fazendo a média de todos os valores dentro daquele pixel de 30 por 30, e aí uniu os pontos centrais desses pixels para fazer o perfil. Então, vocês veem como é, como que ele vai dar uma suavizada no relevo, ele é bastante parecido com o SRTM, um pouquinho melhor que o SRTM, na verdade, em alguns pontos, mas é essa a ideia. E agora, nessa outra imagem, é o de 90. Então, aqui a mesma coisa. Fiz um pixel de 90 metros, fiz a média de todos os valores ali de enrolação, dentro desse pixel de 90 por 90, e desenhei o perfil. Agora, até aqui, tudo bem. Até aqui eu acho que é meio instintivo até, que a gente vai cada vez mais suavizar o relevo, e dar uma simplificada nas coisas. Mas e o caminho inverso? E sair de uma resolução mais grossa, menor, lembra que as coisas são invertidas, igual a escala, então, uma resolução menor é um pixel maior. Se você se confunde com isso, pode usar a resolução mais grossa e a resolução mais fina. Sem problema, a gente usa isso em artigo, até artigo internacional. Meio que essa terminologia até está sendo preferida ultimamente. Então, como que a gente sai de uma resolução mais grossa para uma resolução mais fina? Qual é o resultado? O que acontece se eu pegar um SRTM de 90 metros e interpolar para 10? O que acontece se eu pegar um SRTM de 30, 90 metros e interpolar para 1 metro? Então, vamos ver como é que isso fica. Olha lá. Esse é bem interessante. A gente tem o perfil original e a gente tem ali várias curvas com cores, com a interpolação toda a partir do dado de 30 metros. Então, vocês estão vendo aí a curva vermelhinha para 20 metros, a curva para 10 metros, a curva para 5 metros e a curva para 2 metros. E elas são todas muito, muito parecidas. E de 90? Se eu sair de 90 para 30 metros, para 10, para 20, como é que fica? Aí, de novo, a gente tem as curvas coloridas de 60, de 30, de 20, de 10, de 5 e de 2 metros. E elas são todas praticamente iguais. Então, não tem muita diferença você sair de um modelo de resolução mais grossa e você pode interpolar o quanto quiser que você não vai melhorar a qualidade dos dados. No máximo, você vai deixar ele um pouquinho mais bonito na visualização, mas você não vai melhorar a qualidade dos dados. Esse é o ponto. Era isso que eu falei no outro vídeo lá sobre aquela história do modelo de elevação com uma imagem Sentinel, que você baixava o negócio lá e ele tinha até as opções de interpolação. E nos vídeos que falam sobre isso, tem gente lá até discutindo nos comentários. Poxa, mas não é só interpolação? Aí vem outro e diz, não, cara, tem 10 metros mesmo, cara. Não tem. Você está pegando um dado de uma resolução mais grossa e interpolando para uma resolução mais fina. Só. Você não gera dados novos. Você não melhora a qualidade real do seu modelo. Você não aumenta, não melhora a resolução espacial. Porque se você tem uma resolução, você tem um espaçamento entre os pontos amostrais de 90 metros, você nunca vai conseguir representar um objeto menor do que isso. Você sempre vai representar objetos maiores. Se o nosso SRTM hoje, o nosso Copérnico, os DEM, todos eles hoje estão na casa dos 30 metros, essa é a escala que a gente tem para trabalhar. A gente tem objetos que vão ser representados ali com 60 metros ou mais. Não dá para descer mais do que isso. Até porque, por mais que você interpole, sempre são os mesmos pontos que você está usando. Pensa ali numa interpolação bilinear. Você está fazendo uma cruzinha ali, pegando os quatro pontos mais próximos e interpolando sempre eles. ali no centro do pixel original. São sempre os mesmos valores que estão sendo usados para a interpolação. Se você sai do centro do pixel, eles variam um pouquinho. Porque chega uma hora que você começa a pegar o canto ali. Mas a ideia é essa. Você está sempre usando os mesmos dados e só reinterpolando para um tamanho de pixel menor. Então não muda nada. Isso é importante de ter na cabeça. Isso é importante de lembrar. Beleza? Mas o que eu queria deixar bem claro é essa questão. Pixel é uma coisa. Eu posso ter um pixel do tamanho que eu quiser. Eu posso interpolar para o tamanho de pixel que eu quiser. Pixel você escolhe. Pixel você define. Você pode mudar. Você pode ajustar. Mas ele não é necessariamente um sinônimo de resolução espacial. A resolução espacial está ligada à amostragem dos dados. Se os seus dados foram amostrados com um espaçamento de 30 metros, é essa a resolução deles. Eles vão mostrar coisas de o dobro, de 60 para cima. Não vão mostrar coisas menores que isso. Tudo bem, gente? Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham aprendido alguma coisa. Se vocês gostaram, comenta aí embaixo. Diga o que vocês acharam, que é importante esse engajamento de vocês. E agora eu vou deixar, como sempre, alguns vídeos aparecendo aí na tela se você quiser continuar vendo um pouquinho mais do que a gente faz. A todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.